Deixa eu falar agora aqui pra você do Nordestão de Prêmios, meu filho! Tô falando do Nordestão agora com novidade que tem a cartelinha. Atenção você de Patos, leva a cartelinha do Nordestão que agora tem regional novo em Patos. Atenção, Patos está bombando! Patos está bombando! Guarabira, estamos chegando! Tá formando toda uma rede e você pode fazer parte do Nordestão de Prêmios, viu? Além do sorteio televisionado que agora todo dia nesse horário eu faço com você. Você pode raspar... Marinho, agora é raspar. Raspar raspadinha pra você concorrer também. Concorre na raspadinha e no sorteio comigo todo dia. Atenção, atenção! Sorteio de hoje. Hoje é o dia 25 de abril do ano de 2022. E o primeiro prêmio pra quem foi? Foi pra... O Biratânia Limba do Santa! Alô, Biratânia! Ganhou uma batedeira. Saiu um ventilador pra Eliane Souza. Alô, Eliane! Alô, Eliane! O ventilador está chegando aí, ó. Um liquidificador vai pra Gilian. Gonçalves de Souza e Silva. Um espreendedor de laranja. O Felipe L. Pereira. E eu tenho mais prêmios agora. Uma panela grill, aquela panela grill. Eu tenho uma em casa. Vai pro Rafael M. de Souza. São os cinco ganhadores contemplados de hoje. Ganhar no Nordestão é rápido. É fácil. É só adquirir sua cartelinha e não ficar de fora. Bota Guarabira. Bota Guarabira pra mim. Atenção! Guarabira. Chegamos em Guarabira. Você quer ter uma oportunidade? Quer ser revendedor em Guarabira? Quer ganhar dinheiro? Bota aí, ó. Liga pra seu Adivaldo aí. Alô, seu Adivaldo. Liga pra ele agora. Manda um zap. 93777029. É seu Adivaldo. Seu Adivaldo, quero botar aqui no meu ponto o Nordestão. Eu quero a cautelinha. Eu quero a camiseta do Nordestão. Eu quero botar a cautelinha que mais vende na Paraíba. Fala com o seu Adivaldo aí, ó. Tô falando Nordestão de prêmios que é realidade. Realization. Sonhation. Nordestation. E aí? Tudo no eixo. E o seu sonho vai se realizar. Todos os dias tem sorteios de prêmios incríveis pra você ganhar. Assine agora o Nordestão de prêmios. E uma moto zero você pode ganhar. Assine agora o Nordestão de prêmios.com.br e assine já. Tem sorteio todo dia na TV Tambaú. Nordestão de prêmios. Nordestão de prêmios. Nordestão de prêmios. Vamos falar de esporte.